Manhã de quinta-feira um acidente é registrado aqui na Avenida São Paulo, bem aqui na esquina da Secretaria Municipal de Saúde em Pontes e Lacerda. A vítima, uma mulher que estava conduzindo aí uma moto bis. A mesma trafegava aqui na Avenida São Paulo e quando o condutor daquele carro acabou invadindo a preferencial aqui e atingindo a motociclista. A mesma já foi encaminhada pela equipe do Corpo de Bombeiros para o Hospital Vale do Guaporé e agora o Duelto vai mostrando aí como que ficou a situação ali da moto. Vamos chegar a próxima aqui Duelto para mostrar a moto. Vamos mostrar a moto aqui a situação que ficou. A condutora já foi encaminhada aí para o Hospital Vale do Guaporé com alguns ferimentos que a gente percebe aqui ó, que ficou aqui o sapato da mesma aqui imprensada aqui no veículo ali Duelto. Mostra o capacete, o capacete dela e também pedaço aqui do veículo que acabou arrancando aqui com a batida. Aqui você já percebe vários arranhados aqui. A moto está vazando o óleo. É uma bis vermelha. A condutora já foi encaminhada para o Hospital Vale do Guaporé pela equipe do Corpo de Bombeiros. Se tratando aqui, bem próximo aqui, não precisa filmar as vítimas tá Duelto, só filma aqui a situação do acidente que a gente está mostrando aqui. A mulher trafegava aqui na Avenida São Paulo quando o veículo acabou invadindo a preferencial e atingindo aí a condutora da moto. O senhor continua aqui no local, prestou atendimento à vítima, chamou a equipe do Corpo de Bombeiros. E o Duelto está aí mostrando mais uma vez, Duelto. Vamos mostrar aqui com a pancada, com a pancada o sapato dela ficou aqui. Para você que está chegando agora na nossa live e ali na frente o capacete. Está aí pessoal, infelizmente, manhã de quinta-feira, acidente sendo registrado aqui em Pontes de Lacerda. Pode afastar aqui Duelto? Afastar aqui para poder me filmar. O pessoal está aqui, o pessoal está conversando, o parente da vítima também chegou aqui no local. Está conversando ali com o senhor. Ele prestou socorro, chamou a equipe do Corpo de Bombeiros, permanece aqui no local, não sabendo se a polícia militar vai vir ou não, mas a condutora da BIS já foi encaminhada pela equipe do Corpo de Bombeiros para o Hospital Vale do Guaporé. Se tratando com a equipe do Corpo de Bombeiros fica bem próximo aqui, então o atendimento foi bem rápido. E a nossa equipe está aqui mostrando para você, transmitindo essa informação ao vivo para vocês que nos acompanham. Antes de a gente finalizar a nossa live aqui, eu quero dizer para vocês que a gente vai deixar um contato aí do Adilson Freitas, ali no bairro Novo Horizonte, você vai encontrar uma casa à venda, uma casa moderna em um barro moderno, tá bom? Uma casa para você que precisa realizar aí o seu sonho de ter a sua casa própria, ali no bairro Novo Horizonte tem uma casa moderna à venda, tá bom? É só você falar com Adilson Freitas. E para você que nos acompanha, recomendamos sempre a internet da Super Soft Informática. Queremos agradecer também o apoio da Cell Center Celulares. A Super Soft e também a Cell Center vai estar na Expo Comércio 2023, de 6 a 8 de julho, ali na Celebrai Eventos. Cell Center Celulares fica ali na esquina da Caixa Econômica Federal. Da Hilton Alves, diretamente deste acidente, aqui na Avenida São Paulo, bem aqui na esquina da Secretaria Municipal de Pontes e Lacerda, com imagens de Dueliton Cazupa, da Hilton Alves para o Canal Diário. O tempo todo com você!